Fala pessoal, mais um almoço com o TF, aliás, um café da tarde com o TF, nosso segundo conteúdo neste domingão. Falei que voltaria se tivéssemos alguma informação relevante sobre o Botafogo e estou aqui, já que mais uma contratação foi feita pelo nosso clube nesta janela de transferências. Esse é um jogador ali que vem para, como que a gente pode falar, para fompor o nosso elenco. Além disso, quero falar ali também, colocar algumas falas do técnico Arthur Jorge na entrevista coletiva de ontem após a derrota do Botafogo para o Cruzeiro no estádio Newton Santos. Já estou em casa, pernoitei lá no B&B Hotel, fiquei em frente ao North Shopping, próximo ao estádio Newton Santos. Encontrei com alguns botafoguenses, é bem bacana ter essa interação com os nossos irmãos de camisa lá no B&B. Pude encontrar com alguns e se você quiser se hospedar no B&B, a galera que fica lá sempre curte, vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês entrarem no B&B, tirarem as dúvidas em relação aos valores das diárias. É bem barato, um hotel bem arrumado, com internet na TV. Ontem eu pude, um dos pontos que eu ainda não tinha visto no B&B, ontem eu pude colocar no YouTube para ver algumas coisas olímpicas. E tem Smart TV, tem hotéis de 5 estrelas que você não tem Smart TV. E lá no B&B você tem a internet conectada nas TVs, pelo menos no quarto que eu estive ontem tinha a internet conectada. Então entrem lá no B&B Hotel, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário. O Botafogo acertou a contratação de mais um jogador, trata-se de Mohamed El-Aurauki, jogador francês das divisões de base do Lyon, jogador que nasceu no Lyon e vem para o Botafogo. É um atleta que estava desde o sub-14 na equipe francesa, atuou apenas uma partida na última temporada, jogou pela seleção francesa e vem para o nosso clube. É um jogador destro, de 1,66m e 56kg. É uma negociação da Eagle Football, um jogador que vem através da Eagle Football, ele vem para aqueles intercâmbios que o John Textor costuma fazer. TF, é bom esse jogador? Sinceramente, não sei, não conheço, não me lembro, não é um jogador que teve tanto espaço na equipe francesa e tem 20 anos, né? Vem para atuar na nossa equipe, vem para ser uma peça ali dentro do sistema de rotação do técnico Arthur Jorge. É o meia, ele pode jogar como ponta, como camisa 10 ou até mesmo como segundo volante. Até mesmo no SofaScore você não tem um mapa de calor dele, né? No SofaScore ele é colocado apenas como meia armador. Enquanto eu estou falando com vocês, deixando aqui alguns lances do Muhammad Al-Arauk passando aqui. Não é uma negociação que eu vou cornetar antes de ver, né? Não tem como falar assim, Ai, que jogador ridículo, não sei o que, não conheço, o Tex está inventando, novo Jacob Montes, não sei, sendo bem franco, não tenho como criticar nem elogiar essa negociação. Ainda mais que não é um jogador que vem inicialmente para jogar. É uma peça que estará ali com o técnico Arthur Jorge e se ele performar nos treinamentos vai ser relacionado. Caso contrário vai ficar encostado no banco de reservas. Eu vejo assim mais um jogador que vem para compor o nosso elenco. Se for bom, excelente. Se for um achado ali nessa parceria da Eagle Football, né? De alguns jogadores poderem vir para o Botafogo, beleza. É um moleque de 20 anos, de repente, pode virar um fenômeno aqui no futebol brasileiro, se não for, vai ser, digamos que, dispensado. Vai para outra equipe da Eagle Football, vai para outra equipe do futebol europeu. Eu não fico, sinceramente, preocupado com esse tipo de negociação. O que me preocupa é que ainda o Botafogo não fechou com um lateral direito, que tem lá a negociação com o Vagianides acontecendo, e a necessidade urgente de fechar com o zagueiro. Mas, infelizmente, ainda não fechamos, mas acredito que nessa semana a gente tenha avanços. E agora, a chegada é o Arauque, né? O jogador francês vem para agregar o nosso elenco para a temporada. Então, boa sorte para o Mohamed El-Auraque. Tentarei trazer mais informações sobre ele, pesquisarei mais sobre esse jogador. Matheus Martins chegará no Rio de Janeiro hoje, vai passar por exames amanhã. Não deve jogar na partida de terça-feira contra o Bahia. A expectativa é que ele já esteja liberado para jogar final de semana contra o Atlético Goianiense. Hoje deve chegar no início da noite esse ponta. Um jogador importante, mas um jogador importante. Matheus Martins, sim, é um jogador que eu quero que vista a nossa camisa, que performe o quanto antes pela sua qualidade. O Arauque, eu quero ver se, de repente, pode ser um achado. O Blacks jogou na seleção francesa. A base do Lyon costuma formar jogadores. Você pode pegar aqui, ele atuou desde o sub-14 no Lyon. Sub-14, sub-15, sub-19, sub-Lyon B. Então, um jogador que esteve sempre jogando pela equipe do Lyon, inclusive jogou pela seleção francesa. Então, boa sorte aí para o El-Auraque, que ele performe bem com a nossa camisa. E é isso. Torcer que dê certo o Mohamed El-Auraque. Galera que acompanha aí as divisões de base, pode falar aqui embaixo o que vocês acharam desse reforço. Também deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp e vamos ouvir algumas falas do técnico Arthur Jorge após a derrota de ontem. Fala aí, Arthur. Henrique Carvalho, da Band News FM. Boa noite. Queria fazer duas perguntas para você. A primeira é o que você pensou no momento de tirar o Damien Soares para colocar o Cauê? Se foi para substituir exatamente naquela posição, o Cauê, o volante pelo lateral, ou se o Bastos, eu pude perceber que o Bastos ficou caído um pouco mais para o lado direito e os dois volantes ficaram como zagueiros no último terço do segundo tempo. Queria que você explicasse o que você tentou ali quando o jogo estava 2x0 e que você já analisasse o próximo confronto contra o Bahia. O que você espera que seja mudança nessa equipe diante do Bahia aqui num jogo que tem totalmente características ímpares, que é a Copa do Brasil, e um jogo que é decidido em duas partidas? Obrigado. Bem, aquilo que é dinâmica e quando pensamos em alguma alteração é sempre acrescentar à equipa. Fizemos ao intervalo quando abdicámos de um zagueiro, trocámos de posição direta o nosso ala direito também e o nosso lateral esquerdo. Portanto, fizemos-lhe aí de uma forma a poder arriscar um pouco mais, ficando apenas com um zagueiro em campo. No momento em que fizemos a última alteração, e deixe-me registrar aquilo que era importante também em termos daquilo que é o jogo, porque nós sofremos um golo onde tentámos e fomos agressivos, ofensivamente, ou defensivamente, desculpem, para poder recuperar a bola em zonas altas. Dar mérito também ao adversário, que saiu bem dessa pressão e acaba por ter um momento de transição para chegar à nossa baliza. A partir daí tivemos mais capazes nós no jogo e sofremos o segundo golo quando estávamos no melhor momento na partida, na minha opinião. E acaba por quebrar, acaba por ter peso e ter impacto isso mesmo. Depois as oportunidades que não fizemos, acabámos por ir para o intervalo com uma desvantagem de 2 a 0 e tínhamos que arriscar. Precisávamos de arriscar, precisávamos de dar uma energia diferente e poder fazer também os jogadores sentir que deste lado estava alguém que acreditava e que podia ter a coragem para poder ir em busca do resultado, porque o resultado que nós não queríamos estava a acontecer naquele momento. Na altura em que faço, ou que fazemos essa substituição da troca do Damiano pelo Caué, era exatamente isso, porque tínhamos 2 adversários que estavam a jogar bem abertos naquilo que eram os seus corredores laterais, portanto 2 homens muito colocados junto à linha, onde nós tínhamos o Bastos e tínhamos o Hugo do lado oposto com o Danilo pelo centro e tínhamos a maior parte das vezes com o Damian a estar mais posicionado por dentro para pegar o médio que trabalharia ou que se trabalhava mais próximo do corredor central. Abdicámos desse lateral para poder ir lá colocar o médio, o médio que nos dava também frescura, frescura física e também a possibilidade de ser um jogador que fosse alternando entre o corredor lateral e central com o Luís, para podermos ter sempre um jogador à largura e outro interior e optamos dessa forma também arriscando um bocadinho mais para colocarmos um jogador mais para a frente, porque o resultado nós temos que ir atrás dele quando não estamos em situação de vantagem e portanto não nos adianta ficar acomodados ou confortáveis com aquilo que não queremos e nessa altura tínhamos o resultado que não queríamos. Quanto à partida que vamos ter, terça-feira para a Copa, é um adversário difícil e muito bem, vamos ter, e é uma competição de mata-mata, portanto com dois jogos que se perspectivam de grande equilíbrio, dois jogos onde podem ser decididos pelo detalhe, por aquilo que é a forma como ambas as equipas vão encarar esta eliminatória, mas será seguramente uma eliminatória equilibrada, tendo em conta aquilo que é as duas equipas, sendo duas boas equipas que vão disputar esta eliminatória e que procuraremos já ficar em vantagem na terça-feira nessa primeira mão dessa eliminatória ao jogar aqui em casa, para podermos não buscar ou corrigir aquilo que hoje fizemos enquanto resultado, mas sim porque é um novo jogo e nós temos que olhar para esse novo jogo de uma forma diferente e pensar que é um jogo que uma vantagem pode ser importante para nós para podermos depois encarar a segunda metade. Estamos juntos, quero mandar um abraço para a Ana Sátila, atleta do Botafogo, que ficou por isso daqui para conseguir uma medalha olímpica, ela ficou em quarto lugar, mas ainda tem duas oportunidades, parabéns para a Ana Sátila, atleta do Botafogo, que foi muito bem na manhã de hoje nos Jogos Olímpicos, parabéns também para todos os medalhistas brasileiros, no judô duas medalhas, uma prata e um bronze, a Raíssa Leal também consegue uma medalha de bronze, abnegados, eles vão lá e conquistam as suas medalhas, parabéns para todos vocês. Tamo juntos, beijos, ou volto à noite se tivermos algumas outras informações, ou somente amanhã com o nosso Giro de Notícias. Valeu gente, beijos, tchau, tchau e fui, fique com Deus.